Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V Pra um patrulhamento de rotina na rodovia Com a PRF, beleza galera? Faz bastante tempo que a PRF tava ausente aqui no canal Então, hoje vamos tá de volta É, skin aí, é do Maurice Vinlay Pelo... Foi o Bruno que me passou E ele que texturizou a X-Skin em PRF, beleza galera? É, a viatura é do Turugo Pode ser do Turugo aí sempre fazendo presente Nos vídeos do canal Recomendo muito vocês Adquirir os mods Porque vale a pena, beleza galera? Não é porque é meu colega nada Mas os mods deles são bem bonitos, sim Todos pra ELS Se você quer pro seu servidor de 5M É só falar pra ele que ele faz 5M sem ter a função de ELS, beleza? Porque até o... Aonde eu sei o 5M não tem... Não dá pra jogar com ELS, beleza? É... Mas se saiu também, enquanto eu tô gravando esse vídeo Eu não sabia, beleza? É... Lembrando galera Músicas de introdução Tão tudo na descrição Soltem a descrição do vídeo, galera Descrição serve pra isso Pra informar alguma coisa que eu esqueço Então eu já deixo sempre ali Então... Antes de comentar Ah, qual que é a música da intro e tal Olha na descrição, beleza? É... Esteja soltando ela Que lá eu acho que tem 7 músicas de introdução Que eu... 7 músicas que eu uso na minha introdução do vídeo, beleza? É... Redes sociais também do canal Ah, Tinex, passa o Face e tal Eu não tenho Face, beleza? O Face que eu tenho É só pra alguns colegas Quando eu preciso falar alguma coisa com eles e tal Mas a página Ela tá aí, beleza galera? Pra vocês entrarem em contato comigo pela página O Vitor Hugo Ele é administrador da página também Se você tiver interesse em chamá-lo pra conversar a respeito de mods Chama ele lá Que ele mesmo vai tá respondendo Se eu ver eu já aviso pra ele Ó, o cara quer comprar o mod e tal Beleza galera? Mas então Sem muita delonga Vamos Começar esse Patrulhamento de rotina aí Vamos lá Mas se algum veículo roubado Essas coisas O nosso sistema Ah, registro tá expirado Isso daí não Não vai afetar nada não Nossa meta hoje É ver se acha carro roubado Essas coisas Beleza? Praia ao lado Ó, tal Bem da hora Viatura também show de bola E vamos lá Vamos Gravando, gravando e gravando Já gravei uns Dois vídeos seguidos Eu tenho que fazer isso Por causa que quando eu tô de folga no serviço E tá tudo tranquilo em casa Eu já tenho que aproveitar e Gravar vários vídeos Galera Youtube Muitos acham que é fácil E tal Mas ainda é muito fácil Assim não Policial de rocam Aqui ó Parado Fiscalizando Fico parado Aqui Carro Carro Que nada Opa Persecção é de desarmada Tá aqui ó Opa Tá vendo Caramba Faça Faça Eu achei que é o outro Caramba Tá dando tiro Tá dando tiro Cara Eu tenho que ir com alguma arma aqui Diferente Nossa Olha Tá jogando pra cima da equipe Deixa eu remover todas as armas aqui Porque tem alguma Arma que tá Aqui E eu não quero ela Se eu mando essas Pistolas aqui Caramba Jogou pra cima da viatura De polícia disfarçada Entrou ali Agora Até acalma aí Estou atirando Pra cima da equipe Vai 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 Como Cuidado Vai Como Como Meu parceiro Caramba Agora Ele esperou acabar Todo o QRU Pra ele vir Acho que tem policial ferido Ih Tem mesmo Policial morto Havan Aqui Travejada De tiro O que que você tá atirando Loco Chamar o IML Aqui Caramba Já começou o vídeo O vídeo Tenso Já Caramba Vamos aguardar Aí o IML Chegar aqui No QTH E Fazer os procedimentos Já chegou aqui Meu parceiro Eu não sei o que O que que ele Tá fazendo Tirando foto da viatura Viatura descaracterizada Aí Olha Armamentos no chão Nossa Vai encher de maquinha Aqui Vai encher de maca Aguardar o serviço De De IML Viatura descaracterizada Sumiu Ali Olha cara Tem outra Havan ali Embaixo Vendo os caras Já pegar Aquele ali Do lado Não Mais um corpo Aí Nossa Cinco maquinhas Uma Uma Do lado Que louco Cara Beleza Agora vai sumir Tudo Tudo no Rabecãozinho Do IML Beleza Os armamentos Estão aqui no chão Chama o guincho Bom A perícia vai vir E vai terminar o serviço Com os armamentos ali no chão Nossa Tem alguém atropelado aqui Nossa Cara É um polícia Ah Eu acho que na hora do tiroteio Bom galera Estou de volta O jogo Opa Firetrooper Um caminhão de bombeiro Bom galera Estou de volta Não sei o que tinha acontecido O jogo O jogo fechou Sozinho Na hora que a gente Estava fazendo o procedimento Lá Mas estou de volta Vamos lá Parece que tem um caminhão Dos bombeiros Aqui ó Outra equipe da PRF Opa Aquela ali não tomba não Essa aqui tomba É O jogo acabou fechando Eu tive que Iniciar A gente ia chamar o resgate Aquela hora Então Caramba O policial da PRF Está brabo Imagina aí Me troquei as armas Cara Deixa eu ver aqui Bate pistola Caiu ali embaixo Caminho dos bombeiros Caiu aqui embaixo Desceu 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 Vai 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 Perdeu 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 Já era tiozão É Queria ser polícia Né tiozão Bombeiro Né Tá roubando o carro Do bombeiro Devia querer ser bombeiro Né Ela já estava andando Até em Código 3 Aí Vamos ver por antes Vai daqui Eu acho Eu acho muito Da hora Quando eu termino A ocorrência Que nem eu estou aqui Com o cara E está a sirene Ligada O piseiro Da bexiga Eu acho Da hora Tem hora que enche o saco Mas eu acho Da hora Entenderam né A viatura está vindo aqui Beleza Beleza Tudo seu senhor Preciso de uma skin Feminina Da PRF Vou colocar nessa Essa moça Os bombeiros Já não estão aqui Beleza Beleza Galera Vamos Retomar Esse clima Que eu coloquei É o Cloud Ficou legal Pra quem não sabe Aqui Com esse trainer Você vem Um waiter Aqui Você escolhe O clima Que você quer Eu coloquei Esse Cloud Ficou legal Eu sempre uso Extra Sum Ou então Você coloca Pra chover E depois muda Pro Extra Sum Fica bem bonito Também Bom Pelo menos Com essa ANB Que é a Maker Visual Ela fica bonita Viatura de PRF Parada Aqui Os policial Só observando Nós também Estamos aqui No nosso PT O Justin Bieber Tá correndo Lá na frente Lá Caramba Vem Tenta Cadê 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 O bicho Será que entrou Pra dentro No terreno Você vai tentar Levar Pra mata Não entrar Na rodovia Se entrar Na rodovia Dá problema Então isso Vamos patrulhando É assim Galera Patrulhamento De rotina Nós vamos Observando Olha aí Agora nós vamos Checar Vai entrar aqui Mesmo Deixa eu ver Se eu passo Roubar Conveniência Aqui Próximo Da rodovia Mandou A braviatura Aqui certinho Já Boa tarde Senhor O que aconteceu Teve uma Situação Aí Uma experiência Terrível Os caras Parece que Chegou Num veículo Roubou O cara Chegou No veículo Roubou E ele tem Imagens Da câmera De segurança Ele vai Mostrar Os detalhes Do veículo Pra nós Uma pessoa Tá de camisetinha De botão Tal Senhor Sabe Mais ou menos Me explicar Pra que lado Esse cara Fugiu Ah O carro Era preto E Que lado Que ele Fugiu Pegou Rodovia Galera Pegou Rodovia Vamos lá Cadê Meu parceiro Ué Bom Ficou Bugado Ali Vamos Sozinho Depois Eu pego Outro Parceiro O carro O carro é preto Viu Pessoal Tá lá na frente Já conseguiram visualizar Hum Lá na frente Tinha uma equipe De PRF Engraçado Foi que meu parceiro Ficou bugado Lá Lá em cima Telhado Tô vendo ele É aquele lá na frente Ah A equipe Não tá aqui Nós temos Um alerta No Paleto Forresto Dispato Suspecto Locado Moving To Engage Pino 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 Um veículo Tipo Ferrari Velho Precisamos De apoio De Helicóptero Vamos parar Parou Parou Equipe Já visualizou Rápido O indivíduo Vai acabar Se matando Também Velho Vá galera Vamos fazendo Esse acompanhamento Espero Que ele Não bata Em algum Inocente De frente Na fuga E venha Matar Alguém Se ele Se matar Sozinho Tá bom Dura Se matar Se ele Matar Alguém Pouco A imagem Primeira Pessoa Que é a curva Da morte Da morte Helicóptero Já está Em cima Nos dando Apoio A equipe Ali O O Centro de operação Da PR Já Radiou Mais viaturas Para dar apoio Será que Se eu chamar O Imagina se vinha Se o exército Velho Dando um apoio aí pra nós seria top a viatura ficou para trás mas quero ver o blazer pegar a ranger ali tem quatro viaturas da prf ainda atrás do indivíduo um helicóptero da polícia da polícia militar uma viatura lá na frente está fazendo um ser o veículo do indivíduo é um veículo rápido tem uma viatura que está na cola dele lá na frente na curva ali a viatura quase tombou cortei do vídeo é quase tombou nossa velho sai sai minha nossa é galera que vocês que pedem tanto a irmã pede apoio para ele foi eu que que eles causam atraso para todo mundo e ainda pegou os caras pinotear eles mesmo se bate só não tão perdendo ele por causa do helicóptero lá em cima o nosso bater agora velho ainda não dá para impedir que eu vou mandar o pedir o helicóptero para chegar eu já tiro nesse retardado olha o helicóptero aqui ó helicóptero pelo amor de eu não perde esse cara não hein eu já tiro esse cara não é o que vocês estão indo? é que eu já tiro outro o que vocês estão indo? eu já disse o que eles estão indo? eu já disse ele já disse a parte Thunder eu não sei Agora ele tá ferrado, velho. Os caras vão passar fogo nele. Eita, caramba! Ué, o helicóptero caiu, velho! O outro! Olha lá, tira, hein? Os caras ali atiram, velho. Agora correu. Morreu. Esse cara pregou o aço nele, do helicóptero. Já era. Levou um baita tiraço. Olha aí! Ficou até duro no chão, cara. Bom, vamos chamar aqui o... IML. Que merda, hein? Os caras... Pregou o aço, velho. Deixa eu ver aqui... Vai, cara. Fala. Ué, tirando foto de mim? Caramba. Buguei eles. Bom, vai lá pra minha viatura. Vai, 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 vai. Vamos, fi. Vamos lá, pessoal. Tô tendo um acompanhamento aqui, ó. Aquele veículo marrom ali, bege. Dá um apoio pra viatura de ar aí, do 22. Minha. Vai, 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 vai. Um pentas duro! Uuh-maço Se lasco... Plessa droga! Ten cameras to no провó, gente tem um rosso, diplomacy flotante, Jesus! Espere! Ah! Covê-me, maldito! Você está morto! Já era, já era! Ó! Canhão! Dropou o canhão! Já era aqui, hein! Os carros vão se matar aqui! Quer rever aí, Steve! Beleza, vamos continuar aqui! Ver se sai mais uma ocorrência, mais alguma coisa... Vamos lá! Nesse vídeo eu vou estar um pouco mais cansado, beleza, galera? Porque eu olhei aqui, na hora que crashou... Eu gravei já quatro vídeos, cara! Seguido! Quatro videozinhos de... Vinte minutinhos aí... O cara fica meio cansado, né? Pegar aqui e sair lá embaixo! Essas áreas portuárias aqui é bom, gente! Dá umas olhadas, às vezes... A gente nem vai entrar lá pra dentro, mas só... De... De passar, assim... E eles verem que tem polícia, os caras já ficam meio inibidos, né? Áreas que... Normalmente a gente não patrulha, né? Debrasse... Nessa daqui, ó... Não, vamos por aqui mesmo... Vamos ver de onde vai dar isso daqui... Nós temos aqui pra esses lugares que... Quase nós não andamos, né? Por mais que aqui esteja dentro da cidade, nós... Nós vamos... Passar... Porque é um local de pouco patrulhamento e... Como é pertinho da rodovia aqui, nós... Descemos pra dar uma conferida... Olhar esses caminhões aqui, ó... Se a gente ver alguém suspeito... Mexendo em carga, essas coisas... Não vai mais pra lá, não... Vamos pra cá... Os caras conversando... Um carro de polícia roubado aqui, ó... Agora me fala... Como que roubo um carro de polícia? Ou o policial não tava... Vamos, tio... Abre aí... Tá de brincadeira com a minha cara, né, velho? E agora? Como que eu vou entrar aí, velho? Vai, 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 vai... O cara não quer abrir... Então nós vamos passar... Por bem ou por mal... Não vão abrir, velho... Não vão abrir, velho... Olha lá... Viatura ali, ó... Então vocês tão se achando... Os bonzão, né? Vamos ver, então... Mané, não pode entrar aqui, rapá... Vai, 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 vai... Uma... Roubou a viatura da polícia... Tá pedindo pra ser condenado à morte... ... Filha da mãe! Já era, vacilão Ó, tava com o Taser Esse lixo daí Já era, fi Ganhou o que você queria Bom, pessoal Vem encerrando esse vídeo por aqui Com a PRF Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece Tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza, galera? Então é isso aí Valeu, falou Abraços, até o próximo vídeo E fui!